Ô, nega, agora eu quero saber cadê a nega que vai pro sofazinho comigo de dois lugares Ô, minha nega, vem! Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia Cadê, cadê, cadê? Vem, vem, vem! Ela gosta tanto de mim Chega mais o Alas Arras! Virou meu parceiro de barato Chega junto, companheiro! Eles não sabem o tanto Vou deixar pra vocês, vai! Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Fala, nega, daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Joga a mão no céu e vem! Joga a mão no céu e vem! Joga o outro e vem! Ai, ai, ai E a sua mãe, ela gosta tanto de mim E o seu pai, seu pai E o meu parceiro de barato Eles não sabem o tanto que a gente abrondou E aí, vem! Daquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Olha, é o seguinte, o Alas Arras Rapaz, a nega se arrumou toda pra vir hoje no show Passou batom, colocou o melhor vestido Mal sabia ela que ia encontrar os dois amores da vida dela hoje aqui Cadê? Cadê? Aqui, ó Eu e o Alas Arras Tá certo No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai No sofázinho de dois lugares Olha só, olha que coisa linda Escuta só a galera, ó Naquele sofázinho de dois lugares Naquele sofázinho de dois lugares Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme No sofázinho de dois lugares Naquele sofázinho de dois lugares Naquele sofázinho de dois lugares Naquelas nossas noites de amor Que coisa maravilhosa Ô Alas Existe coisa mais linda do que ver a galera cantando pra você, rapaz Não, não tem coisa melhor